Nós fizemos também um filme do Frank Aguiar também, né? Ah, sim, recentemente. Recente, que vai passar no cinema também. Acho que nem foi com a tela ainda. O Cãozinho dos Teclados? Au! É. Au! Au! É Lial? Não, não. É Lial? Ele, 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 eu não sei o nome do filme, mas ele deve lembrar o nome do filme. Sonho. Frank Aguiar. O sonho, o sonho de um sonhador. É, o sonho de um sonhador. É, o sonho de um sonhador. É, assim, eu não me lembro, mas foi isso. Desde lá de Piauí. Você fez também junto? Fiz também. Sério, o que lá no filme? Bom, eu fiz, eu vendei toda linguiça. Vendeu de linguiça? Estava vendendo linguiça lá, linguiça apimentada ainda. É batalha de Bragança? Não, não é de Bragança. Não é de Bragança? Não, não é não. É lá do Alto da Serra. É lá do Alto da Serra. Do Alto da Serra? Isso. É lá, lá. Ele deveria pôr a linguiça de Bragança, né? É lógico. É, mas... É a linguiça do Brasil. Mas nessa hora ninguém lembrou da Bragança, essa hora, né? É verdade, hein? Então. E aí você fez, depois de tudo isso aí, você formou a dupla? Não, essa dupla a gente... Já veio, já desde... É, desde o que a gente fazia. Depois do ginásio, a gente montou um grupo teatral lá e eu e o meu amigo começavam a cantar. E os caras pôr na nossa cabeça de... A gente teve que fazer uma dupla que fizemos. Só que fizemos uma dupla de... Só música sem vergonha. Ah, sem vergonha. É, não é muito. Os caras... Por isso que ele falou que ele não ia cantar. Não, não é que eu sozinho, você não... Eu gosto de cantar com ele, né? Que a gente já está acostumado. Mas as nossas duplos sentidos. Agora as mentes poluídas, sempre levam para aquele lado. Ah, aquilo da música que deixa no ar. As músicas não tem nada, você vai ouvir. Vou deixar um CD com vocês. Vocês vão ouvir que você não vê um palavrão. Só deixa... No ar. No ar. No ar. Como diz o... Como é que é o... O cocada. Não, o do ar. Da merda, da... Da recola. Paulo Henrique Amorim lá, né? Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Porque lá diz que o carioca, né? Eu não sei que raio dele. Que tem na garganta aqui. O S, eles usam X. Né? Ao invés deles falarem, nós vamos... Nós vamos X. Nós vamos X. Nós vamos X. Amor. Pois é. Amor aqui em certa área do estado de São Paulo. É amor. Amor. No sul. Amor. Os gaúchos. O chuerre mesmo. E o carioca. Amor. É. O rolo. O R vai lá para a parola da boca. Lá do outro lado. Às vezes é até da... Cãibra. Torcicolo. Torcicolo. E aí vai? Então vamos lá então. Vai cantar a musiquinha? Vou cantar a música do Pé de Bode. Pé de Bode. É. Mas como é pegar? Antes de você cantar, como é que você inspirou nessa música do Pé de Bode? Foi através de uma senhora que chamava Sarafina Franco Rigon, sabe? Sarafina... Sarafina Franco Rigon. Inclusive morreu ontem. Morreu, foi semana passada. É verdade mesmo? Morreu. Então eu fiz essa música pensando nela, porque ela tinha uma carinha meio de... Sabe? Então seria caprinho. Uma carinha meio, né? Parecia, mas não é. Mas eu fiz, a inspiração eu fiz. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. O nome da música mesmo? Pé de Bode. Pé de Bode. Vamos lá. Fui convidado pra assistir o casamento com a filha do Bento, com o filho do Bastião. Viu uma coisa que achei muito engraçada, tava lá em cima da mesa o pé de bode assado. Eu perguntei para a sogra do noivo, onde que está o bolo do noivado? Ela respondeu com a cara barrada, eu vou dar pro noivo o pé de bode assado. Eu fiz promessa pra laçar o pé de bode, e me dei o tarde bode por no forno pra assar. Pra quando fosse a meia-noite ponto, esse tarde pé de bode, vamos saborear. Corte o bode, come o bode, come logo esse bode, minha gente. Enquanto está quente, o bode vai começar. Foi convidado pra assistir o casamento com a filha do Bento, com o filho do Bastião. Viu uma coisa que achei muito engraçada, tava lá em cima da mesa o pé de bode assado. Eu perguntei para a sogra do noivo, onde que está o bolo do noivado? Ela respondeu com a cara amarrada, eu vou dar pro noivo o pé de bode assado. Eu fiz promessa pra laçar o pé de bode, e me dei o tarde bode por no forno pra assar. Pra quando fosse a meia-noite ponto, esse tarde pé de bode por noivo saborear. Corte o bode, come o bode, come logo esse bode, minha gente. Enquanto está quente, o bode vai começar. Ei, compadre, você cantou bem também, compadre.